E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais vídeo aí pro canal, Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo mais uma gameplay pro canal, dessa vez dando continuidade, dando continuidade não, né? Trazendo pela primeira vez aqui, Poker Monsters Rush, é isso aí, Poker Monsters Rush, beleza? É um jogo influenciado recentemente na Play Store, um jogo casual aí de Pokémon, que você vai coletando as coisinhas. E conforme você vai coletando, no final tem uns pokémons pra você estar enfrentando aí, no caso os adversários pra você estar enfrentando. Mas você tem que ir coletando, né? Você tem que saber coletar aí as coisas, se você coletar errado, no final vai dar errado, beleza? Ok, vamos coletar aqui essa Tartaruguinha bacana. Vamos evoluir ela aqui, passando por aqui a gente consegue estar evoluindo. Bacana. Agora vem aqui, esse aqui também. Sete, consegui mais um Pokémon. Agora vem aqui mais um, beleza, vamos enfrentar mais um aqui. Bora de Fight. Tape, tape, tape. Tem que ficar clicando, né? Eu acho que tem que ficar clicando, mano. Não entendi bem, mas eu acho que é isso. Ok, o jogo aí, ele tem... Ele tem, como eu posso dizer, tem vários anúncios, né? Aí você tem que cancelar... Você tem que desligar a Wi-Fi pra jogar ele, pra não ficar vendo anúncio. Creio eu que é isso. Não tenho certeza se isso vai parar os anúncios, né? Mas creio que para. Como eu gosto de ver anúncio, eu vou deixar, ok? Coletando aqui, bacana. Conseguimos mais um Pokémon aqui. Fazer a evolução deles. Qual será o melhor? Escolha esse aqui. Ok. Vamos lá. Três Pokémons. Fight, vamos lá. Conseguimos ganhar. Ah, é isso aí mesmo. Tem que ficar clicando, beleza? Tape, 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 tape. Tem que ficar clicando pra lançar de longe. Beleza, vamos poder abrir alguns baús aqui. Vamos lá. Ah, temos três chaves. Bacana. Pra ganhar mais três chaves, veja anúncio. Mano, é. O que tem nesse jogo aqui é anúncio, véi. Se tem uma coisa que tem nesse jogo aqui é anúncio, cara. Se você quiser ver anúncio, aí você pode ver pra caramba, beleza? Eu desliguei a Wi-Fi pra não ver os anúncios, ok? Ok, bora lá pra mais uma aqui. Vamos ver no que é que vai dar essa daqui. Gostei desse Tortuguita aqui. Vamos usar ele de novo. Os Pokémons também pegam? Ah, os Pokémons também pegam as coisinhas. Escolher se aqui é maior, hein? Puta, poxa. Eles tão grandão agora, hein? Vai ser uma batalha intensa essa daqui. Viu pra ganhar tranquilão? Caramba, só deu pra lançar ele até aqui. Nunca passa 2x4. 2.4 nunca passa. Vamos apenas coletar aqui de boa. Vamos pra mais uma. Ó, a gente já veio com um aqui, hein? Esse aqui já veio com a gente. Eita, poxa. Que grandão que ele tá agora. Nossa, o Pokémon ficou super grande. Tem que ficar clicando. Bacana. Ganhamos aqui da Super Cobra de Três Cabeças. Beleza. Bora pra mais uma. Temos um negócio aqui que dá pra... Ah, os Monsters. Monsters que a gente liberou, né? Temos aqui o Skin. O Bonézinho. Bacana. Vamos pra mais uma aqui. Olha a conta de chave. Bastante chave aqui. Ixi, peguei só um. É pra ter pegado mais aqui, cara. Eu vou ir mais aqui o nosso pequenininho. O que a gente faz aqui? Não, pra cá. Ixi, quase que eu não pego, hein? Grandão. Beleza. Tap, 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 tap. Ok, abrimos mais um baú aqui. Bacaninha. Vamos continuar. Podemos abrir vários, hein? Peguei várias chaves, mano. Cadê as chaves? Eu peguei várias. No, thanks. Tá falando pra ver anúncio, né? Só que não aparece porque ele tá carregando porque eu desligo o Wi-Fi. Aí eu não vejo anúncio. Escolheu o de raio. Ok. Olha, bolinha de raio. Ainda bem que eu escolhi ele. Bacana. Dois pokémons agora. Mais um. Mais outro. Bora lá. Pra ganhar de boa aqui também. Nunca passa do 2.4. Quando você vai ter que passar? Olha só. Ganhamos aqui o novo monstro. No caso é o Pokémon, né? Ele fala novo monstro. Quase que a gente não pega isso aqui, né? Pegamos a abelhinha. Vou pegar esse aqui. Evoluir eles aqui. Bacana. Ai! Miserável. Legal. Batalha. Vamos ver. Tranquilão. É... Eu não sei quando é que vai passar do 2.4 não. Ok. Liberou novos monstros, né? Ah, mas tem que ver anúncio pra desbloquear, mano. Ah, que zoado. Temos aqui skin nova. Que daorinha. Vamos lá. Vamos pra mais uma aqui. Opa, cuidado. Escolhi a torturita. Eu gostei da abelha, mano. Eu gosto de escolher a da abelha. O que a gente escolhe aqui? Aquele ali é 7, hein? Isso aqui é mais forte. Vai evoluir agora o poder deles. Fez a evolução. Aquele ali é 7 também. Beleza. Vamos ver no que é que vai dar. Forte. Dois traços 4 de novo. Belezinha. Vamos lá. Pra mais uma. Dá pra coletar aqui o baú. Ok. Vamos continuar aqui. Beleza. Novo skin. Tem que ver anúncio. Novo monstro. Tem que ver anúncio. Fala pra gente fazer o pigurr aqui, né? Ah. Ah, agora eu entendi como é que faz pra ele sair voando, né? Pra ele passar do 2.4. Você tem que evoluir aqui, ó. Aí evoluindo isso aqui, ele vai ir pra bem mais longe. Quando os pokémons atacar o mestre pokémons. Beleza. Sete. Evolução. Boa. Vamos lá. Vamos ver no que é que vai dar. Acho que quase que eu perco, hein? Olha lá. Passou do 2.4. Foi até o 2.6. Bacana. Ok. Conseguimos aqui mais 100. Não dá pra fazer evolução ainda, né? Então vamos continuar aqui de boa. Evoluvimos ele aqui. Evoluvimos de novo. Eita, que grandão esse cachorro. Cachorro mais enorme. Beleza. Level 1 agora. Tamo quase conseguindo liberar o cachorro, hein? Falta bem pouco. Vamos lá. Continuar aqui. Temos aqui as chaves pra pegar. Tem que a gente coisa... Ah, não dá. Não, 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 não dá. Ufa. Quase que eu ia dando ruim. Eu ia me maior, sabe que nem dava. 40, 25. Não dá nenhuma das duas. Ah, dá essa daqui. Ué. Acabou? Ai, chave, mano. Droga, hein? Não dava nenhuma das duas. Três vezes. Aumentou aqui bastante. Agora dá pra gente tá evoluindo ainda mais, né? Nosso poder aqui. Nosso poder final. Dá pra evoluir aqui, ó. Quatro vezes. Foi pra 3.8. Bacana. Vamos continuar aqui. Tem que desviar desses negócios. Primeiro Pokémon aqui bacana. Ok. Mais um. Vai dar pra ligar, hein? Vai dar pra ligar os dois. É. Quase que eu ia dando ruim, hein? Meio que deu tempo de coletar o outro lá. Vamos lá. Level 13. Vamos ver se a gente consegue passar. Conseguimos aqui. Isso agora vai longe, hein? Chegamos no 3.8, mano. É no máximo isso aqui, né, não? Liberamos o cachorrão. Get to in. Tá falando pra ver anúncio, né? Pra liberar o cachorrão tem que ver anúncio também. Dá pra evoluir aqui até quatro vezes. O chapéu de vim que é 2.500 pontos. Deixa quieto. Dá pra pegar dois aqui, hein? Fazer evolução. Cuidado com esses mortos. Sete. Sete Pokébolas aqui. Deu pra pegar de boa. Evolução. Beleza. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Vai pra longe. Quatro vezes, hein? Quatro vezes. Aí sim. Vai pra longe, cara. Ok. Vamos mais uma aqui. Dá pra eu ir pra 4.2 agora. Vamos lá. Desvia disso aqui rapidão. Vai você. É uma raposinha, né? Sei lá o que ele é. Ah, não. É aquele bichinho, ó. Eita, tem que desviar disso aqui, hein? Abelhinha. Caranguejinho. Quinze. Nossa, da vez que eu coletei, né? Da vez que deu pra coletar tudo que tinha pra coletar. Bora lá. Vamos ver no que é que vai dar. Ganhamos. Vai pra longe. Quatro ponto dois. Olha só. Foi pra longe, hein? Passamos aqui do level 15. Bacana. Ok. Dá pra começar agora nos baúzinhos aqui legal. Liberou ali mais um pokémon. Será ou será um boné aquilo? Sei lá o que é aquilo. 180 pontos. Dá pra fazer um upgrade aqui da hora. Beleza, galerinha. Vou ficando por aqui, ok? Isso aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aí do pokémon. Se vocês gostaram, não esqueçam de se like e se comentar pra fortalecer. O canal vem bacana. O Brasil tem tudo pra te manter atualizado. Com informação, treinamento, curiosidade e muito mais. Se você gostou do conteúdo do canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima vez. E fui. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.